Aí voltamos, ó. Passa a calda pro League pra não expor. Maratona. Não deixa o paraquedas abaixar. Você já abre ele, velho. Oi, tem gente comigo. Já vou liberar o token. Tipo assim, quando for abaixar de barriga, você abre ele. Você vai abaixar onde? Meu caneco... Caraca, mano. Vou ter que cair aqui, alucano. É que foi uma boia? Ei, velho. Eu peguei uma boia. Será que tem como atacar, velho? Eu caio embaixo. Ai, tem uma doce. Ah, meu deus. Eu tô me preocupando. Problema? Problema? Tem um correu? Peraí. Acho que é dele, pô. Nossa, tá linda. Pô, Zakit. Tá aí atrás da combina, ó. Deixa eu ver? Matei. Oxe, meu token apareceu duas vezes. Correu, sei lá. Eu sou da casa, eu acho que ele... Olha lá, correndo lá, tá correndo lá. Lá no muro. P5-5, olha lá. Pô, eu tô preferindo o M4 do que o Skyper da capa. É, o M4 é melhor, mas eu acho ela linda. Pra ti. Ô, Grush, pode fazer uma pergunta? Não. Será... Não, me responde sinceramente. Fala. Você já aceitou algum propósito? Aceitou algum propósito? Do quê? Ah, aquele negócio de propósito do Vini lá. Ah, já, mano. Eu me ferrei, cara. Na moral, velho. Aquelas propósito do Vini não dá, velho. Eu caí, velho. Não dá, mano. Mas nós fazemos uma proposta pra ele falar que não, mano. Esse que é o chato dele. É Tuk Tuk. Olha o moto. Onde? Lá, lá. Correu lá pro sentido 240. Eu tô luchando. Onde? Já vi, já vi. Na garagem, tem? Eu tenho. Tem um no chão? Não, finalizei. É o cara da Aff. Aff morri. Nossa. Era uma piada isso, velho? Caraca. Você tá falando a minha piada, tem que ver a do crush. Ah, qual foi? A minha espécie só tem nexos. Tem nexos, mesmo. Ah, e sabe como que ele soltou hoje? Hoje voltando. Ele falou assim. Ele falou assim, mano. Eu falei. Essa partida é só de mina. Aí ele falou, ah, então não deve ter nenhum cara jogando. Ele soltou essa, velho. Se eu mentirou, sabe? Ah, lo... Bandido. Batilão. Vagabundo. Tem cara aqui. Não tem nem. Onde? Não tem nem você. É dois. Capa, hein? Nossa, errei. Capa no outro. Ai, meu Deus. Boa. Nossa, errei todos os capas, mano. Deixa eu ver. Ah. Mano, zica tem umas coisas que... Ei, velho. Na moral, eu vou dar uma porrada nela e ela aceita. Porque o cara dá uma flow. Ela falou assim, é sério, cara? Eu vou se colocar o Minecraft, eu vou se colocar o... Ah, eu coloquei casual. Olha o negócio azul lá em Catuliche. Meu Deus. Nossa, o pessoal abriu uma. Eu tô filmando. Eu tô filmando. Ah, não. Sai, sai. Caraca, vou achar uma... Tá aqui. Ah, para. Oh, oh, oh. Você babou que dá a volta. Sou ladrão, rapaz. Desculpa, não foi por querer, velho. Eu achei que o cara tava de lança. Eu falei, nossa, eu vou tirar. Claro. Achei que o cara tava de lança. Primeiro drop tá caindo agora, velho. Ele tava falando que o cara tava de lança. Uma vez eu tava... Uma vez eu tava jogando com o Crouch. Ele papou tanta quilminha que eu tava na aula. Que mentira, velho. Não, não. Eu nunca papei quilte. Eu só papei acho que quilmas três vezes. No máximo. Não, mas... Você é terceiro. Três vezes? Uma vez eu tava jogando o Crouch na escola, velho. Eu tava... Desligar a casa pra falar, velho. Para. Só que eu tava na aula. Eu tava... Olha, tem um padrador na fábrica. Mas sim, mano. Hoje me compararam ao Braddock. Eu falei, nossa. Pediram drop dele. Mano, o Braddock é muito... Eu vou pra com ele. Vocês tão emboscando? É, o Braddock é muito papão, o Crouch. Minha do céu. A primeira vez que eu joguei com ele, velho. Ele fez dez abates. Mano. Ele roubou pra mim. Um as minhas, um as seis, velho. Aí ele fala, ops, foi mal. Ele ainda fala assim, ainda. Ops, foi mal. Papei. Não, mas eu acho que... Entre o Braddock e a Gigi, a Gigi papar mais. A Gigi nada, gente. Papo, papo. Nossa, tô longeão, hein, família. Tem aqui, ó. Cai logo, hein, seu merda. Eita, lança. Lança granada. Oi! Ai, meu Deus. Eu já travou. Nossa, não sobe capa de jeito nenhum, mano. Nossa, e que gel? Ah, velho, se não deixar um aqui pra mim, eu vou ficar bolado, não, que eu salvei as duas. Cadê o último? Caraca, não pega mais o M4, não. Não tá subindo capa de jeito nenhum. Tomando. Tapa. Tá ali atrás da torre. Faz baixo ou de cima? Faz 345. Tô sem gel, tô sem gel. Eu não vou botar a carga não pra ele tomar. Eu tô, eu não tomei ninguém. Vai atrás da torre, ó. Nossa, olha o caranguejo. Deixe o nato esse zika, mano. Poxa, eu sou o caranguejo que é feita de planta. Ai, meu Deus. Deixa essa kill pra mim que eu vou levar dentro. Ai, não. Deixa essa kill pra você aí, seu filho da mãe. Deixa essa kill. Eu vou pegar a grossa, pelo amor de Deus. Eu não tenho, não. Alguém deixa essa kill pra... Ops, não deixa, não. Ei, velho, você é um macho. Tô com 3, pô. Isso foi boa. Isso é pra você aprender a não ficar, pensar só em kills no meu zika. Ah, não é à toa que você tá com 80, por isso que você não tá reclamando. Eu tô com 3, pô. Eu acho que eu não quis nem ativar o Tolkien. A montanha Gigi tá com vários aí, filho. Eu só tô aproveitando. Eu não, matei só um. Não, não, se liga. Ó, as duas caíram pro lança, deita o cara de lança. Vou lá, taco um gel, salvo uma. Taco outro gel, salvo a outra. E aí nós dois ia cair pro lança. Eu peguei e taquei um outro gel. E elas foram lá e deu um tiro. Não, não, não. Deu um tiro, mano. Ó, fala que deu um tiro, mano. Não deixava, eu não deixava. Eu fiz 4 kills, 4 kills foi capa. Se quiser eu mando print. Ei, véi. Ai, então mande print, então, rapaz. Não, não. Quando acaba a partida, vai lá, o negócio de tirar o vídeo. Então, após mande que eu quero ver. Mas é bom. Quebra, manda o print, vai embora. Tá. Só tem 3. Ó, pai, obrigado. Ah, véi, tem 10 cara-vivo o Crunch, é. Tá puxando o Boot, Crash. Puxando o Boot, não tô nem mestre, filho. Quem tá mestre aí que tá puxando. Voltando, voltando, tá puxando o Boot. 4.300 pontos. 3.300. Aí, ó. Ah, voltando. Tá puxando o Boot. De onde? Lá, pra 65. Ah, daqui pra lá é mó ruim, véi. Ó, o cara aí, sim. Dovei um. Dovei dois. Ah, botou um. Dovei três. Botou um. Dovei quatro. Dovei quatro. Dovei quatro. Cadê o outro? Dovei quatro. Clip aí. Oi. Oi. Na moral, coleguinha. Deixa aqui pro seu coleguinha. É, eu tentei. Caralho, é uma borracha. Eu vi... Ah, assim, ó. Vai cair, vai cair, vai cair. Falta só um, falta só um. Dovei dois capas. Tô luxando. Vou levar na faquinha. Ah, a zica aí vai ficar feita. Mano, zica, pelo amor de Deus, velho. Cara, zica. Meu, que zica é essa zica? Eu morri pra Giovana. Eu tinha a faca usada na cabeça dela. Ei, pode ir lá pra tu ver se ela tá com a capa encerrada. Ei, eu acho que cresceu fogo do gado nela, mano. Tá aí dentro do esquipinho, ó. Não, acho que ela deu um fogão mesmo, mano. Quase mata a gente. Quase... Rapaz, eu não sei. Rapaz, cadê ela, macho? Olha aí, ó. Gratinho. É, eu morri pra Giovana. Ah, e quem foi, qual foi, qual foi, qual foi, qual foi, qual foi? Eita, pô, bugaram o crâncio, ele disse que tu pediu. Na moral, velho. Boa, zica, jogou. Não, eu quero ver o zica, eu quero ver o zica. Deixa eu ver, vamos ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, ah, não, a zica matou, velho. Achei que a gente ia matar ninguém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto